Olá, bom dia. Ministério da Saúde recomenda mais um reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, o governo federal entrega obras de abastecimento para o Ceará. Lançado o novo portal que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no mercado do agronegócio. Quinta-feira, 24 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de mais um reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Luciana, bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham nessa aplicação. Essa dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos deve ser feita há quatro meses após a primeira dose de reforço. O Ministério da Saúde orientou que a vacina da Pfizer deve ser utilizada preferencialmente e que existem doses suficientes para atender todo esse grupo. Mas liberou também doses da Janssen e da AstraZeneca. No total, Luciana, o Brasil já aplicou mais de 390 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E é importante lembrar também, né, Luciana, que começa aí no dia 4 de abril a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A meta do governo é imunizar 76 milhões de pessoas de grupos prioritários até o dia 3 de junho. Na primeira etapa, né, devem ir aos postos idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde. E na segunda etapa, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiências e outros. É com você, Luciana. Obrigada, Glauco. E a primeira vacina brasileira contra a Covid-19 pode ficar pronta em outubro deste ano. A fase 1 dos testes em pacientes começou em janeiro. A primeira vacina brasileira contra a Covid-19 utiliza a avançada tecnologia de replicom de RNA, que é uma molécula responsável pela síntese de proteínas das células do corpo. O imunizante está em desenvolvimento em Salvador, na Bahia. Os testes para a elaboração da vacina foram aprovados pela Anvisa no ano passado. E a fase 1 da experimentação clínica começou em janeiro deste ano e vai até abril. Esse estudo de fase 1 que tem como objetivo avaliar a segurança dessa vacina, né, dentro de um grupo de indivíduos saudáveis. A gente tem o objetivo de recrutar um total de 90 voluntários, bem como a capacidade dessa vacina de gerar uma reação imunológica no organismo, ou seja, que é a produção de anticorpos. A expectativa é que os ensaios clínicos sejam concluídos para a produção em grande escala em outubro deste ano. Os técnicos já se preparam para a fase 2. Os voluntários que vão participar dos testes serão divididos em três grupos. O primeiro vai receber duas doses da vacina com intervalo de 29 dias. O segundo grupo também vai receber duas doses, mas com intervalo de 57 dias. Já o terceiro grupo de voluntários receberá uma dose única da vacina. Para o desenvolvimento do imunizante, o governo federal está investindo cerca de 350 milhões de reais. E segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, A partir dessa tecnologia avançada, será possível desenvolver vacinas para o combate de outras doenças complexas, como zika, chikungunya, dengue e febre amarela. E corrigindo uma informação, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai estar disponível para idosos acima de 80 anos. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, o governo federal lançou a Força-Tarefa das Águas em Quixadá, no Ceará. A meta é levar segurança hídrica para comunidades rurais do Nordeste. Na comunidade do Boto, na cidade de Quixadá, no sertão do Ceará, a água limpa vem da cisterna bombeada de um poço artesiano. O sistema, que abastece 160 pessoas na região, mudou a vida dos moradores. Antes, já foi bem pior, né? Chegou até a não ter, né? A gente teve que pegar nos poços mais longe para poder ter água em casa. Aí, com certeza, ajudou. Assim como a família do José, outras 58 mil pessoas do Ceará são beneficiadas por poços, com investimentos do governo federal em parceria com o Estado e municípios. Em Quixadá, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou novas obras de abastecimento. São investimentos para levar a água ao sertão e atender mais de 80 mil pessoas no Ceará. Trabalhamos e muito para concluir obras por todo o Brasil. Em especial, as obras que tinham que ver com a transposição do São Francisco. Fizemos o possível. Buscamos dar dignidade a todos. E a água é um bem inigualável. Além das obras de abastecimento d'água, o governo federal lançou o programa Força-Tarefa das Águas, que reúne ações dos ministérios e da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. O projeto deve garantir água a um milhão e meio de pessoas que vivem em comunidades afastadas. Ao mesmo tempo que estamos fazendo a maior obra hídrica do Brasil, mais de 3 mil quilômetros de canais, de adutoras e de reservatórios, nós também estamos perfurando poços, também estamos instalando dessalinizadores, também estamos propiciando cisternas, porque sabemos que há necessidade de que as pequenas comunidades rurais sejam atendidas. E ao mesmo tempo em que se trabalha as grandes estruturas hídricas, também se preocupa com a população menos favorecida. E ainda no Nordeste, foi dada a largada para a construção da nova escola de formação de sargentos de carreira do Exército. O campo de instrução marechal Newton Cavalcante foi construído ainda na Segunda Guerra Mundial. Hoje ele funciona como base de treinamento dos soldados de 23 quartéis de Pernambuco. Agora, o terreno vai dividir espaço com um novo centro de treinamento de sargentos. A escola vai centralizar a formação dos sargentos de carreira do Exército, que hoje em dia é feita em vários locais do país. Além do alojamento para 7 mil pessoas, o local vai contar com Vila Olímpica e Campo de Tiro, e vai formar sargentos nas áreas de saúde, aviação, música e topografia. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a pedra fundamental da obra. A instrução melhor centralizada será melhor administrada, poupando recursos e garantindo uma melhor formação para esses jovens que se voluntariam a entrar para o nosso Exército brasileiro. Ganha o Nordeste, ganha o Exército, mais do que tudo, ganha o nosso Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo. O anúncio da escola foi feito em outubro do ano passado, depois de uma seleção que reuniu outras cidades. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, destacou a importância da escola de sargentos para a região. Essa iniciativa do Exército homologa a sua histórica ação como um polo indutor de desenvolvimento econômico e social, motivando a geração de empregos e de renda, impulsionando a economia local, o que, por certo, resultará em inúmeros benefícios para a população. O novo sistema da Polícia Rodoviária Federal vai ajudar na busca de desaparecidos. Parentes e amigos podem fazer o cadastro assim que perderem contato com a pessoa. Para registrar a ocorrência, basta acessar o site desaparecidos.prf.gov.br pelo computador ou pelo celular e preencher os dados da pessoa desaparecida, como nome, telefone e endereço. A ideia é agilizar, que o familiar coloque o quanto antes da informação, que a gente sabe que as primeiras horas pós-desaparecimento são importantíssimas para a gente lograr isso no encontro dessa pessoa desaparecida. Após o registro, todos os policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são imediatamente comunicados. O serviço está disponível 24 horas, todos os dias da semana. Além do site, também é possível fazer o registro por telefone no número de emergência da PRF 191. Em um mês de funcionamento, mais de 100 casos de desaparecimento foram inseridos no sistema e quatro pessoas foram encontradas. Uma delas é o João, que foi localizado por policiais em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. Esse cidadão, ele lembrava do seu nome, seu João Rodrigues Martins. Possibilitou que a equipe fizesse contato com a nossa central PRF, que através dos sistemas disponíveis de checagem, conseguiu localizar um boletim de desaparecimento do seu João. Já estava aproximadamente dois meses fora de casa. A outra medida que vai ajudar na localização de desaparecidos é a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Sem Identificação, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Secretarias Estaduais de Segurança. O objetivo é encontrar pessoas sem identificação internadas em hospitais, clínicas ou abrigos de todo o país, por meio de cruzamento de material genético. A coleta é feita de forma voluntária, por meio da assinatura de um termo de consentimento. Já a coleta de DNA de crianças e adolescentes requer autorização da Justiça. O Ministério da Agricultura lançou um portal que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no mercado. É o Agro Hub Brasil. A plataforma Agro Hub Brasil vem facilitar o dia a dia do mundo rural. Fazendeiros, produtores, cooperativas, universidades e entidades públicas e privadas poderão conhecer, pesquisar e trocar experiências sobre lançamentos de tecnologias e inovações para o setor. Uma oportunidade de fazer links, de criar fontes, de informar ao produtor rural onde ele pode colocar suas dores para que empresas inovadoras possam, de fato, atuar naquilo que eles precisam. O portal, que já está no ar, no site do Ministério da Agricultura, reúne num único endereço todas as startups nacionais ligadas ao agronegócio e à agroindústria. Também é possível encontrar opções de crédito e de acesso a mercados nacionais e internacionais. A ideia é atualizar o homem do campo, é apresentar novas ferramentas ao setor produtivo para impulsionar o desenvolvimento da agricultura no país. Acima de tudo, vamos incluir nosso produtor rural na efervescência dos ambientes para que tenhamos mais e mais soluções para os desafios reais da nossa agropecuária. A partir de agora, trabalhadores do campo responsáveis pela pulverização de defensivos agrícolas terão treinamento obrigatório e registro profissional para poder aplicar os produtos. Para disponibilizar os cursos para os aplicadores de defensivos de todo o país, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai contar com entidades públicas e privadas ligadas ao setor. Para enfrentar esse grande desafio de, em cinco anos, capacitar aproximadamente 2 milhões de agricultores e trabalhadores, formamos uma parceria, e já agradeço muito, o Ministério da Agricultura, o Senar, o CropLife e o Sindiveg, unindo esforços e recursos para mobilizar a área rural do Brasil e garantir a oferta desses cursos de capacitação. Precisamos agregar mais parceiros ainda, as matérias cooperativas, as revendas de insumos, entidades do terceiro setor, todos que possam vir a colaborar com essa iniciativa. E esse convite está aberto. O curso deverá ser oferecido em módulos e de forma presencial. Ao final de cada um deles, o aluno será submetido a uma avaliação para comprovar que aprendeu o conteúdo. Quem concluir vai poder acessar o certificado de forma digital por meio do aplicativo Aplicador Legal e utilizar o login e a senha da plataforma gov.br. A medida pretende diminuir os riscos da aplicação desse tipo de produto para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores e dos consumidores finais. É necessário uma grande mobilização nacional para atingirmos nosso objetivo e mostrar que sim, os defensivos são fundamentais para garantirmos a segurança alimentar em todo o mundo, mas que é a segurança para o aplicador, para o meio ambiente, para o consumidor final, elas também são fundamentais. Ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho